Imaginem que você está fazendo um teste de matemática, parece esse inferno de expressão aqui, né? Olha só, 1 sobre 1 mais, 1 sobre 1 mais, 1 sobre 1 mais 3 quintos. Caramba, e aí? Você consegue fazer isso? Quanto tempo você leva para fazer isso? Bom, tenta fazer, deixa um comentário para mim dizendo aqui qual é a resposta que você encontrou, e aí a gente vai interagindo. Bom, pessoal, há várias formas de fazer isso, só que eu vou te mostrar um mega bizu. Para esse tipo de expressão, sempre tem que ser assim, nesse padrão, tá? 1 sobre 1 mais 1 sobre 1 mais 1, e aí em algum momento isso para e você fecha com uma fraçãozinha aqui. Nesse caso foi 3 quintos, mas poderia ser qualquer outra fração, tá? Olha só como é que você faz isso rápido, prático e objetivo. Você vai montar uma sequência, tá bom? Começando sempre por esse número aqui de cima e tendo esse número aqui de baixo como o segundo. Então vamos lá, ó, 3, agora o 5. Bom, e agora eu vou contar a quantidade de uns que tem aqui, ó, nessa diagonal, tá? Não esses aqui, somente aqui da esquerda. Eu tenho 1, 2, 3, beleza? Então nessa sequência eu vou ter mais 3 termos. 1, 2, 3. Bom, e como é que eu vou descobrir esses termos? Super fácil, super tranquilo. Você vai somando os dois anteriores. 3 mais 5, pessoal, é 8. 5 mais 8 é 13. 8 mais 13, 21. E quer saber de uma coisa? Acabou de acabar. A gente vai pegar uma fraçãozinha com esses dois números aqui, ó. Esse sendo em cima e esse embaixo. Resposta, 13 sobre 21, letra B. Olha só que incrível. Dá pra fazer sempre, pessoal. Quer ver? Vou te botar um teste aqui agora. Vou criar aqui na minha cabeça, ó. 1 sobre... Pra você pôr em prática esse macete e ver como é que dá certo. 1 mais. 1 sobre... 1 mais. Uma pequenininha. Digamos aqui 5 sétimos. Bom, com esse macete que eu te expliquei, diz pra mim nos comentários quanto vai dar isso aqui. Tamo junto. Valeu.